Olha, estamos num período do ano em que as chuvas são constantes e as famosas chuvas de verão, não raro, vem acompanhadas de raios e trovões que podem causar danos, não só nos aparelhos elétricos aí da sua casa, como também na fiação de energia e claro, em você mesmo, se não forem tomados os devidos cuidados. É por isso que hoje eu já estou aqui com o Ayrton Cesar Schmitz, mais uma vez, soldado do Corpo de Bombeiros, ele que vai nos orientar justamente sobre isso, quais os cuidados que você tem que ter nessas ocasiões. Mais uma vez, bem-vindo, obrigada aí pela participação. Um beijo pra galera ali do Corpo de Bombeiros, né, que assiste aqui o nosso Ver Mais. Bacana, obrigada. Bom, o raio, é comum as pessoas serem atingidas por raios aqui na nossa região e mais do que isso, os aparelhos, se perde muito aparelhos eletrônicos? É, a pessoa ser atingida por um raio é um evento raro, né, é estimado em torno a chance de ser atingido por um raio de um pra um milhão. Nossa, embora que ultimamente a gente escuta tanto pessoas sendo atingidas, né, aqui... É, isso tem aumentado pelo aumento da ocorrência de raios. O Brasil, pela extensão territorial, é um dos países que mais sofre a ação da descarga atmosférica, né, em torno de 5 milhões de descargas por ano, né, e a nossa região agora com esses períodos de trovoadas, a gente tem observado mais efeitos, tanto danos pessoais, né, que atingem pessoas, como os danos materiais são muito mais significativos, né. Os sistemas cada vez mais eletrônicos, mais sensíveis, né, a esse tipo de coisa, sofre muito antenas de comunicação, instalações de computação. É muito importante que se tenha uma proteção adequada, que se instale previamente, né, dentro da norma do bombeiro, pra poder proteger esse equipamento e as pessoas. Tá, e daí assim, a pessoa pode ser atingida por um raio não diretamente e sim indiretamente? Digamos assim, ah, o raio caiu, sei lá, dali a uns 3 quilômetros da pessoa e ela vai ser atingida. Isso pode acontecer? É, talvez não tão distante, mas é comum o relato de pessoas que são atingidas indiretamente pelo raio. Então o raio cai próximo a ele, às vezes a pessoa tá próxima a uma cerca metálica, a um alambrado, ou até mesmo uma estrutura metálica em que o raio foi atingido e a pessoa tá encostada ou está muito próximo. É comum a situação, por exemplo, de áreas abertas, como campo de futebol ou grandes pastos, em que o raio cai distante dela, mas você é atingido pela condução elétrica pela água, pelo campo está molhado. Isso é um relato bastante comum. Tá, e assim, o pessoal de casa que tiver alguma dúvida com relação a isso, quiser fazer a sua pergunta, pode ligar pra cá. O telefone aqui da RIC Record é o 3340-0070. Bom, quais os cuidados? Vamos pros cuidados que tem que se tomar, então, nos raios. A pessoa que tá, por exemplo, na praia, pode tomar banho de mar ou tem que sair correndo? Não, não é indicado. A primeira preocupação que a pessoa tem que ter é se tá na rua, tá desabrigado, é procurar um local obrigado, né? As edificações, de maneira geral, mesmo que ela não tenha um para-raios, um sistema de proteção contra descargas atmosféricas, ela é o local mais indicado pra pessoa ficar. Então, fica dentro de casa que você vai estar protegido. Só sai se tiver realmente muita necessidade durante uma trovada ou na iminência dessa trovada começar. Evitar situações, praias, piscina, lago, pastos, local onde você fica muito exposto. E aí acaba sendo para-raio, né? Você acaba sendo o ponto mais fácil de aterramento da descarga. Então, a tendência é que passe por você. Outra coisa importante é evitar árvores, né? Grandes estruturas metálicas. Árvore porque a árvore... Tem muita gente que acaba se escondendo na árvore. É, tem diversos... Ela vai atrair o raio e você pode tanto sofrer a descarga atmosférica, sofrer o choque, como ela pode derrubar a árvore e te atingir. E o banho de chuva, que as mães sempre deixam os filhos tomar banho de chuva, é melhor evitar? É bom evitar. Sempre que possível evita, a não ser que for uma chuva que você percebe que não está acompanhada por trovada, por raios. Nessa situação é possível. Por caso contrário, é bom evitar. Bom, quem está em campo de futebol, por exemplo, como a gente falou, ou em qualquer outro tipo de campo, não tem muito um lugar seguro por perto, o certo seria se deitar, deitar-se no campo ou colocar a cabeça entre os joelhos? A indicação atual, ela orienta mais que você junte as pernas, ajoelhe e flete o corpo, protegendo a cabeça entre as mãos e entre os joelhos, né? Ficar nessa posição. Naturalmente, que é uma posição desconfortável, assim que for possível você sentir que tem condições que diminuem a intensidade da trovoada, você procurar um local adequado. A gente já tem uma ligação. Alô, quem fala? Oi, boa tarde. Meu nome é Clarice. Quem? Clarice. Clarice? Isso. Perfeito. Qual a sua dúvida? Minha pergunta é a seguinte. Eu moro num condomínio que tem 20 blocos de apartamento. Cada bloco tem o seu para-raio. E quando chove bastante, as crianças gostam de tomar banho de chuva lá embaixo, no meio dos blocos, etc. Minha pergunta é se eles vão estar seguros no meio dos blocos, já que tem tanto para-raio por perto. Ah, perfeito. Boa pergunta. E aí? Pergunta interessante. O para-raio, ele não vai atrair o raio para o local. Tem gente que acredita que o para-raio atrai. Não, na verdade, ele vai proteger. O que é o para-raio? É um para-raio é um dispositivo simples, que o raio vai ter uma entrada no topo da edificação e por cabos que vão fazer o aterramento, ele vai atingir o solo. Nada impede que alguma carga se perca desse aterramento, desse cabeamento, e atinja as pessoas que estão próximas, principalmente na condução através da água, que o local vai estar molhado. Então, como a gente falou inicialmente, a indicação é banho de chuva quando não tem presença de trovoada, de raio. Então, assim você consegue evitar. Não tem como dar garantia 100% de que o sistema vai ser eficaz, porque você não tem como dimensionar a intensidade desse raio. Pode ser um raio mais fraco, que é facilmente aterrado pelo sistema de para-raios, ou ele pode ser um raio muito intenso, muito forte, que o sistema não vai dar conta e vai acabar se distribuindo pela região onde essas crianças podem estar brincando. Ótimo. Tomar banho em casa, de chuveiro, pode? É ideal sempre evitar. Deu período de trovada, as trovadas têm período reduzido de 30 a 45 minutos, normalmente não passa disso. Evita todo equipamento elétrico e eletrônico. O ideal é desligar de tomada, desligar todo o cabeamento. Telefone não atender? Telefone de forma alguma. O raio pode cair até muito afastado da residência, entrar no sistema de telefonia e te atingir usando o aparelho. Mesmo sem fio? Sem fio não, sem fio não tem problema, o celular também não tem problema. O celular pode usar, né? Normalmente não vai funcionar. Ao não ser que o celular esteja conectado na tomada pelo carregador. Não, daí não é indicado que você tenha um contato com a rede elétrica. Perfeito. Mais uma ligação. Alô, quem fala? Ana. Eu não escutei o nome. Quem fala? Ana. Ana, Ana. Seja bem-vinda. Você fala de Blumenau, Ana? Em Dayal. Em Dayal. Perfeito. Qual a sua dúvida, Ana? Eu faz uns cinco meses atrás, dei um trovão e eu meti a mão numa cerca de aranha farpada, ela acabou numa cerca de aranha farpada. Daí acaba de uns segundos, eu disse, pô, ele veio um choque, ele veio um puxão no braço. E caí. Será que podia ser dourais? Muito provavelmente. A possibilidade dessa rede estar energizada é bastante remota. Se for uma rede, é uma cerca elétrica. Mas isso é comum, é um relato comum que ela está relatando, como a gente citou anteriormente, de o raio cair a uma boa distância, havendo a comunicação pelo fio ali, essa corrente elétrica vai procurar chegar ao solo para aterrar até ela encontrar. Se quem estiver no caminho, estiver tocando a rede acerca, vai sentir o choque. E é bastante importante, pode até ter consequências mais graves. Olha, e o local mais seguro, é verdade que é o carro? O carro é um dos locais seguros. A gente tem que ter critério o seguinte, né? Cuidado com o carro enxurrada, porque você pode sofrer a ação da água, né? Aí vai se preocupar com o raio. Sim. Então, mas se você não tem uma opção, que seria uma edificação em alvenaria adequada para você se abrigar, o carro ainda é indicado que você fique dentro do carro com as portas fechadas, esperar acontecer o que for, né? Se der um raio próximo, você espera um pouco ainda até sair do carro, porque a estrutura ainda vai preservar até conseguir aterrar essa energia. Antes da gente falar dos equipamentos, de como preservar qualquer tipo de equipamento, enfim, tem gente que acha que cobrir ele já vai estar evitando com que o raio atinja, já temos mais uma ligação. Alô, quem fala? Oi, meu nome é Rita. Oi, Anitta, seja bem-vinda. Você fala de onde? Daqui de Blumenau. A minha dúvida é a respeito dos móveis que temos em casa, cama de ferro, ou lugar onde é cabideiro, até as próprias janelas, que é muito comum aqui no prédio de Blumenau, que tem aquela parte de ferro que fecha. Esses metais, há perigo para as pessoas que moram em apartamentos? E aí? Não, normalmente o apartamento, se é, como é que se diz, residências, prédios multifamiliares, né? Eles têm que estar dentro da norma do Corpo de Bombeiros, que prevê a instalação de para-raio. Não pode estar sem o para-raio. Se não tiver, não é porque você tem uma estrutura metálica, uma janela, que isso ali vai atrair o raio. O raio, ele está procurando sempre o aterramento. Ele quer o solo. Então, se esse ali for o melhor caminho para ele chegar no solo, ele pode até passar por ali. Mas não que isso vá atrair. Ou a cama metálica, nada disso vai atrair. Só que é bom sempre evitar estar próximo a esses locais, local com metal, as cercas, as grades, que existe a possibilidade de aquecimento desses materiais, né? E você pode, além de choque, sofrer queimaduras. Bom, e a gente já citou aqui que o prejuízo material é muito grande, né? As pessoas acabam deixando tudo na tomada, vem ali o raio e se perde. Então, como evitar com que isso aconteça? É verdade, conforme eu citei antes também, cobrir o aparelho pode evitar com que o raio atinja? Não, não. Não tem absolutamente nada a ver. Os danos relacionados a equipamentos, né? Conectados à rede de telefonia, à rede de internet, a cabeamento de TV, à rede elétrica, eles estão suscetíveis a essa situação que a gente citou, de o raio cair, atingir outro local, entrar por esses cabeamentos e atingir os bens no interior da residência. Ah, mesmo que caia em outro local? Tem, por exemplo, pessoas que, ah, vamos desligar da tomada, o televisor, para não ter problema. Só que você tem o cabo da antena coletiva ainda, né? Ou da antena coletiva, ou da antena de TV por assinatura. Cabo. Então, todo esse tipo de conexão, ele deve ser desfeito, daí sim você vai ter o equipamento protegido. Então, você indicaria a pessoa antes de sair de casa, porque como as chuvas ocorrem normalmente à noite, essas trovoadas, tirar tudo da tomada? O ideal seria fazer isso. O indicado, para você ter convicção de que não vai ter nenhum problema, seria fazer isso. Olha só. Com relação a espelhos, perto de porta, de janela, é perigoso? Não, não. Espelho é, isso é uma crendice. O espelho não atrai raio, não precisa pôr pano em cima, galho de arruda, como o pessoal bota, porque isso não acontece. Isso é crendice. Perfeito. Olha, muito legal. Acho que a gente esclareceu muitas dúvidas aí, principalmente da galera de casa também, que ligou para cá. Enfim, né? Agora, principalmente nesse período de verão muito quente, a gente vê que cada vez mais os raios estão aumentando. E outro detalhe também, que ele já comentou aqui no intervalo, que eu acho que é legal a gente passar, porque antigamente falava-se, ah, havia o clarão e depois o raio. Aí contava, um, dois, três. Ele caiu a três quilômetros daqui. Não é assim, né? Não, a proporção é, são três segundos para cada quilômetro, né? Para que você tenha uma noção da distância que está o raio, que está a tempestade, que ela vai chegar até onde você está. Perfeito. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo pela participação. Mais uma vez, sempre aqui no nosso Ver Mais.